Rui Castro, a questão é que participa no programa Grande Entrevista, segundo a Calan e a Estúdio 2, Bebora Dili. O empresário Timuruani já tem o governo e o orçamento, mas bem-membro o governo e bem-responsável do programa Sexta Básica, mas clara o orçamento, ou de ser a companhia distribuidora. Também, Rui, o orçamento da implementação Sexta Básica, o montante bot, Tocou um rito no resenho da Ponto Lima, não é a lógica do governo quando o orçamento vai pagamento lá e não tem que coar o 100% do rito com cada ministério. Sexta Básica, quando for voto, o programa não tem que ler, então até que está o o género, o o governo não é, mas o membro do governo ainda está responsável, mas que o reorçamento, sexta básica. Responsável moral ou a luz, o membro do governo não tem que resignar. Ou seja, lá é que a partir de Barruquim de Mãe tem que dar fila. Não, 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 era o bode. Sexta básica, o orçamento ainda está tudo por causa de 1,5 milhões de dólares. Até o pagamento, o o santo lá está, mas tem que coar o bar, coar o bar, não é a lógica do jeito. O Covid-19 é um bom dia, mas você vai salvar. Quando a gente tem estado de emergência, cerca sanitário, positivo, não tem nada. Por exemplo, o Ministro do Acidente de Economia promete falhar. Semana atual pagamento. Espera. Semana atual pagamento. Promete na semana, promete em Rússia, dia 18 de janeiro. Semana 1. Agora estamos falhando. O secretário do Estado Cooperativa, Elisário Ferreira, se copa nesse implementador do Programa Sexta Básica, mas a gente tem a coordenação do Ministério Levante e Rádio, e a gente tem a função responsável do Ministério do Bessai, a gente tem a central do pagamento do Ministério de Finanças. Quando o pagamento começa lá, o processo não acontece. E a gente detecta o processo parte de sequência, mas a gente tem a ver com o presidente, e a companhia todo o Brasil que, em dezembro, tem o pagamento. A companhia todo tem o pagamento. O que é que é isso? O 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 que é isso?